Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe se a lua toca no mar Oi gente, tudo bom? Estou aqui com a minha tesourinha porque hoje é dia de fazer recebidos e eu sei que está atrasado por favor, me desculpem, não foi assim porque eu quis ficar em casa todo esse tempo com esse monte de caixa me olhando, coisas aconteceram e esse é um vídeo que demora um pouco para ser filmado, para ser editado então não rolou, tinha outras coisas que eu tinha que terminar, que eu tinha que fazer antes e isso já passou, graças a Deus, agora é só prazeres, só abrir caixinha então vamos lá, vamos ver o que chegou aqui em casa no último mês eu já vou começar com essa caixa aqui porque só pela etiqueta eu já sei de que se trata eu acho que é a linha de batons da Bruna Tavares a Brudo Pausa para Feminices, ela tem uma linha com o T-Blog mas agora ela vai ter uma linha que não é do blog, é uma linha dela mesmo que leva o nome dela, que vai ser vendida até em lojas físicas espalhadas ao redor do Brasil e eu realmente espero que seja isso que chegou aqui porque se não for eu vou ficar com uma cara de tacho enorme olha, são os batons, os batons em bala mesmo olha que bonitinha a embalagem espero que dê pra ver direito no vídeo deixa eu abrir aqui pra ver que tal ele é fosquinho, ó, não sei se dá pra ver então o batom ele é fosquinho, aqui também tá o logo da Bruna ai, bem bonito, gente, a minha embalagem uma cara assim, cara de riqueza essa cor aqui qual é? essa é a Nina Matte e já fiquei feliz porque o meu apelido de família é Nina meu nome é Marina, mas a minha família inteira me chama de Nina vou me sentir homenageada, apesar desse batom não ser pra mim vamos seguir porque tem muita cor, muita cor pra gente ver aqui esse aqui é o Duda Matte, ele é um marrom muito bonito este aqui é o Natália, que é mais nude esse é o Juliana, ele é meio sépia gostei dessa cor, é um marronzinho é um marrom meio café com leite, meio sépia este aqui é o Jessica esse é o Cecília esse aqui é o Karen e por fim nós temos o Priscila na caixa também veio esse pacotinho aqui e no pacotinho tem ai, que bonitinho é um charme ele é bem pequenininho, espero que a câmera foque é um charme pra essas pulseirinhas life, sabe, da Vivara ou da Pandora e é um espelhinho, igual o espelhinho que é o símbolo da linha da Bruna muito legal, muito obrigada Bruna vou fazer a mostrinha de todos esses batons pra postar no blog, as cores estão lindas próximo pacotinho aí pesado veio uma sacolinha da Monange eu nem abri, já estou me sentindo o xixi está bem legal aqui dentro veio uma Necessaire e dentro da Necessaire temos aqui o Monange hidratação nutritiva frutas vermelhas então esse aqui é um hidratante que tem Nutri Skin que hidrata e nutre até a segunda camada da pele 24 horas de hidratação cheirinho é gostoso e também veio aqui também veio aqui o Monange hidratação nutritiva orquídea e lixia e assim como o outro ele também tem Nutri Skin que hidrata e nutre a pele até a segunda camada e promete 24 horas de hidratação e por fim temos aqui o novo SOS firmador restaura e estimula a produção natural de colágeno e elastina a promessa é de pele firme em duas semanas então esse aqui é um creme hidratante que combate a flacidez está dizendo aqui que ele contém uma combinação de ativos e agentes hidratantes que aderem a pele restaurando os níveis de colágeno e elastina além de estimular sua produção natural o resultado é pele firme hidratada e com elasticidade em até duas semanas ó e essa aqui é a embalagem então do creme firmador muito obrigada a próxima caixa veio da Sublime Rituais de Bem-Estar bem bonitinha a caixa tem uma estampa floridinha assim super gracinha onde é que eu abro? aqui a Ritual Box desse mês tem como tema a versatilidade dos produtos os quais foram selecionados pela Karina do blog Acorda Bonita ah então isso aqui é uma daquelas caixinhas de assinatura que você assine todo mês vem uma coisinha diferente veio aqui também um folheto este aqui é o Sublime Mag e tem algumas dicas de comida inclusive olha aqui dentro da caixa tem uma amostrinha Bioarte a dela aqui ó ó é uma amostrinha do Gloss Nutritivo também veio uma manteiga para cabelos da marca Baths 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 banho em inglês gente banho em inglês é isso que eu quero dizer e essa manteiga ela tem manteigas vegetais e óleos essenciais para hidratar e salvar seus fiozinhos deixa eu abrir aqui tem um cheirinho de de coisa meio refrescante assim de ervas e ela parece bem encorpada olha só bem 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 encorpada também veio aqui um Live Aloe puro gel de aloe 100% ingredientes naturais 95% de ingredientes orgânicos e esse aqui é um gel que serve tanto para o cabelo quanto para a pele também veio um hidratante labial esse aqui é da marca Indigenous Skincare veio aqui um Seaberry Soap coisa fina olha aqui atrás o sabonetinho também veio um shampoo sólido de abacate capim-limão da Fefa Pimenta o cheirinho fechado é muito gostoso deixa eu abrir ele aqui ai eu adoro esse cheiro de capim-limão muito gostosinho e eu ainda não entrei nessa onda de usar shampoo sólido será uma novidade para mim e também veio uma camiseta sou assim como você me vê posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania depende de como e quando você me vê passar quem quiser saber mais sobre as caixinhas é só entrar em sublimerituais.com.br vou seguir essa caixa aqui já veio meio abertinha essa não foi complicada de abrir são as sombras da Bruna Tavares em parceria com quem disse Berenice ela escolheu as cores ó aqui dentro veio esse monte de sombra tem um lápis aqui também também tem um lápis ou é um pincel não é um lápis Oi Marina tudo bom? é com muito entusiasmo e com muita honra que apresento para vocês a coleção faz olhão que fiz junto com a quem disse Berenice desde o começo desse ano estou envolvida no desenvolvimento de cada pedacinho dessa novidade e louca para contar logo esse segredo para vocês são diversos produtos para olhos com destaque para sombras holográficas meu xodó dessa linha esse é o do esfumadaço esfumalando esfumarado esfumalindo esfumalaco esfumadão esfumadíssimo esfumarcante agora vamos para sombras holográficas lilases azules marromles essa aqui me lembrou a sombra club da MAC posso fazer uma comparação depois cobreles e por fim temos aqui o lápis esfumador que uma ponta é lápis a outra ponta tem um esfuminho muito obrigada Bruna muito obrigada quem disse Berenice produto da Maybelline gosto muito da Maybelline veio um monte de coisa veio aqui um pó da linha Fit Me eu já tinha experimentado a base e o corretivo mas o pó eu ainda não tinha esse aqui é na cor 220 médio para mim também vieram três cores da base Fit Me e eu acho que vou ficar com a 140 porque a 140 era a cor que eu queria comprar originalmente mas não tinha na farmácia aí eu acabei levando a 200 e alguma coisa que ficou muito laranja tomara que a 140 tenha um resultado melhor e tem aqui outras duas cores né que é aquela coisa uma aí desapegar também veio um pó na cor 000 eu acho que esse aqui é translúcido é a que diz que é translúcido essencial também veio o corretivo 30 médio escuro que eu já sei que não vai funcionar porque eu uso o 20 então esse aqui também já vai para o desapego e veio o blush que eu queria experimentar e que eu também não tinha ainda esse aqui é o blush na cor feito para mim muito obrigada Maybelline próxima caixa é da Marketing Mix vem uma caixinha aqui da Beauty Color e dentro estão cores assim super Brasil acho que né inspiradas pelas Olimpíadas no Rio provavelmente tem esse glitter amarelo aqui que chama Sol o glitter verde que chama Harmonia glitter azul oceano veio também um esmalte cintilante esse aqui é o Anil vinil e um esmalte branco cremoso esse aqui é o branco orquídea eu acho que deve ficar bem interessante sabe pintar todas as unhas com esse cintilante aqui depois talvez fazer uma filha única com esse de glitter azul também acho que pode ficar bem digno muito obrigada uma caixa grande e veio veio aqui meio metro de Kinder Chocolate meus sonhos viraram realidade obrigada obrigada também veio Kinder Ovo cara eu amava isso aqui eu comi isso aqui aos montes quando eu era pequena eu lembro que o meu irmão tentava me acompanhar ele passava mal do estômago coitado ele não sabe meu estômago é de ferro gente eu posso comer qualquer coisa que não passe mal também veio aqui Kinder Chocolate de Barrinha vieram também Tic Tac muitos caracolinhos gente eu sou legalzinha eu vou desapegar tá alguns alguns poucos chocolates eu desapego um resto oi miga vamos lá Nutella do Brasil muito joia muito joia mesmo pô muito obrigada ferreiro cara tá no peito tá aqui no coração e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dos recebidos quem tiver alguma pergunta sobre esses produtos que chegaram aqui só comentar que eu vou fazer meu melhor pra responder um beijão gente até a próxima tchau 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 tchau